um bom dia uma boa tarde uma boa noite família por aí que você estiver assistindo esse vídeo família fazer um vlogzinho aqui para pelo bairro aqui e mais um bate-papo com vocês hoje vai formar pra vocês que vai ter novidades no canal vai ter um personagem novo aí no canal aí e vai ser pra fazer vídeos aí ação social tem um personagem novo aí no canal e vocês vão gostar principalmente a criançada aí vão gostar do conteúdo que eu vou fazer no canal agora pra vocês tá bom e é mais um bate-papo explicando pra vocês como vocês vêem aí no meu vídeo aí nos vlogs aí vai ter uma participação ainda de um personagem novo aí no canal tá bom é bastante para quem tá aqui para as crianças gostam bastante adulto também né todo mundo assiste todo mundo gosta é vai ser diferente né como eu falei o canal um pouco de tudo eu quero que o meu canal seja para para todas as idade de família assim que todas até as crianças curta também o os adultos né já tem bastante adulto e adolescente que assiste meu canal vejo lá nos relatórios umas pessoas que assistem o canal eu quero pegar o público da criança também quero fazer diferente um canal diferente um pouco de tudo como eu falo sempre é de tudo um pouco e eu tive essa ideia de fazer um personagem diferente aí uns vídeos aí com o personagem diferente pelo menos uma vez no mês aí duas vezes no mês vamos ver como eu fazer o primeiro vídeo aí essa semana agora vou fazer o primeiro vídeo com esse personagem aí para ver como é que vai ser a reação do povo e ver como é que o povo vai reagir a esse personagem no canal se der certo vou continuar fazendo com ele eu convidei mesmo para fazer um teste né fazer um teste aí se der certo ainda vamos fazer mais vezes aí tá bom vou virar a câmera aqui tô na rua da satélite aqui agora vou virar a câmera aqui e vou fazer um vlog aqui pelo bairro aqui tá bom vou fazer um vídeo aí eu tô na rua da satélite aqui pegar o carro aqui fazer um vlogzão aqui família e batendo papo com vocês hoje o vídeo batendo papo com vocês tá bom saiu o vídeo aí tatuapé aí ó mostrei um pouco os comércio na avenida silvio romero vamos acompanhar aí vamos acompanhar aí vou acompanhar tá aí daqui da tua pé semana que vem eu vim se conseguiu fazer outro lugar novo pra vocês tá bom como eu falei pra vocês eu to meio doentado com ele essa virose aí pega todo mundo eu tô evitando de sair assim para local público entendeu Porque a pessoa tá meio ruim Aí ter contato com outras pessoas É ruim, né? Então Mas se Deus quiser Os agazes estão melhorando, né? Tá tudo bem Então, família Vocês vão ver a surpresa aí Para o personagem novo aí no canal Vocês vão gostar do vídeo aí, velho A gente vai fazer em ambiente assim, movimentado Fazer vídeo em ambiente movimentado Vamos ver a reação do povo Que eu acho que vai chamar a atenção de algumas pessoas Principalmente das crianças Vai chamar a atenção Mas para falar para vocês desse personagem Eu não vou falar agora Vocês vão ver no vídeo aí Quando sair o vídeo aí É para todas as idades, família Mas eu acho assim Que vai gostar mais desses Quem assiste aí Que vai gostar mais é o público da criança As crianças, adolescentes Que curto, né? Esse personagem Então Vocês vão ver Aguarda aí É surpresinha para vocês Tá bom? Vamos dar o foco aí O canal vai contar a mesma coisa Tá bom? O canal vai contar a mesma coisa O mesmo objetivo O canal Logo nas ruas Lugar diferente Praças Ponto turístico Vai ser a mesma coisa A mesma coisa Vai contar a mesma coisa Só vou mudar o outro Vou botar um quadro novo no canal Entendeu? Uma peça mais diferente aí E nós deixando do mesmo jeito E vocês vão ter a surpresa Para saber quem é O personagem É Aí tem que criar Tem que inventar as coisas Não pode ser uma coisa só repetida também Tem que fazer coisas novas Diferentes Diferenciadas E eu quero que esse canal Seja diferente Eu não quero que esse canal Seja só para Para adultos Para todas as idades Pessoal Ela está cansada de ver coisas Linguais na internet Você bota no YouTube Lá Você vê bastante coisa Você bota a pesquisa feira Tem 20, 30, 40 Você consegue O canal só de feira Você bota lá É Culinária Não sei qual é o canal de culinária O meu canal tem um pouco de tudo Entendeu, família? Eu vou trazer culinária aqui também Eu vou trazer a culinária aqui Para o meu canal Vou trazer a receitinha Para a minha esposa Depois vou trazer a receitinha Para a minha esposa aqui Ela vai ensinar como é que faz O caldo O caldo dela Mandioca Vai ensinar como é que faz É Caldo de batata Fazer tudo um pouco Tá bom? A receitinha a receitinha Nas minhas esposas aqui Ela é meio vergonhela Para aparecer na Na câmera Mas vamos Devagarzinho Acabar reconquistando, né? Devagarzinho A receitinha A receitinha Chega lá E eu vou também ensinar a receita Para vocês Eu vou começar a fazer Também uma receitinha Para vocês Compar broa de milho Para vocês que tomam Cafézinho da tarde Broa de milho Tomar cafézinho da tarde É bom demais Eu vou ensinar a vocês Comendo mais broa de milho Vou trazer uma parte da culinária Também Para vocês aprenderem Eu como sou padeira Então Ensinar as coisas aí Para vocês Eu vou até fazer Um pãozinho caseiro Em casa Ensinar também Vou trazer essa parte de culinária Para vocês Bolo 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 caçarola Bolo de milho Trazer para vocês As partes aí Também Tá bom Para nós ter Um pouco de tudo No canal Como já disse O canal É de tudo Então Vou começar a trazer Isso aí Eu estou um pouco Corrido Eu voltei na conferiria Porque O rapaz Que faz a confeitaria Na padaria Tá de feras Tá lá no nordeste Na cidade de Bonito Tá lá no Pernambuco Bonito Um abraço aí Para Bonito Um abraço aí Para Bonito Nordeste aí Belo Jardim Todo lugar Um abraço aí O pessoal aí Do nordeste Na cidade aí Belo Jardim Cidade Bonito Um abraço aí Para a comida do confeiteiro Aí o Maio aí Tá lá em Bonito Lá ele Vamos para lá Passar as férias dele lá Graças a Deus Hoje é a hora também De pegar minhas férias Viajar também Tem uma inscrita nova No canal Me lembrei o nome dela Agora Ela mandou dar um salve Lá Eu me esqueci O nome da Da cidade dela Eu vou olhar No coisa aqui E vou falar Mas o nome dela é Lilia Ela mandou dar um salve Para ela Ela era daqui de São Paulo Morou muitos anos aqui Ela está morando agora Parece que é de Minas Gerais Já está Uba Eu acho Chegou Foi assim Eu vou olhar aqui direitinho Os começados aqui E vou mandar um abraço aí Para aí Também E quem quiser mandar um abraço aí Também Para a família Escreve aí no comentário Para vocês que é que mandem Manda Tá bom A gente segue gente De Belo Horizonte Minas Gerais Todo lugar aí Graças a Deus Depois da divulgação Do vídeo aí Oliveira E a Lu Na cidade Eu tenho gente De ir em algum outro lugar Tem gente aqui De Triunfo Pernambuco Tem Esteve Rapaz Esteve Carvalho Eita minha filha Olha para aí Olha o perigo Viu aí família Olha no celular Olha lá no celular Ô Jesus Ele segue a gente De todo lugar Então é isso O vídeo de hoje É mais aqui Vamos falar com vocês Só que falar Que vai ter Um personagem novo aí E vocês vão gostar Acho que vocês vão abraçar Um personagem novo aí Principalmente O grupo da adolescência Que curte aí Esse personagem aí E vocês vão ter uma surpresinha Quem é esse personagem Vou deixar para contar Para vocês ver depois Vamos embora aqui O ponto final de ano Eu vou olhar aqui No No vídeo aqui Vou olhar aqui No comentário Se você vier aqui Na Vitória Como é que é Movimentado aqui Na Vitória É bem movimentado Muita loja Aqui na Vitória Graças a Deus Está crescendo cada vez mais Cada vez mais Mais 9 vitórias Nos comércios E o preco Que é o pessoal No final 9 vitórias aqui Já volto com vocês Para não encerrar Só um minutinho E aí o nome da menina É Lília Ribeiro Ela é de Pirajuba Pirajuba Minas Gerais Um abraço aí Para Pirajuba Minas Gerais Tá bom Lília Ribeiro Ela pediu para mandar Um abraço aí Para Pirajuba E Deus abençoe ela E a família dela Tá bom Está acompanhando A inscrita nova No canal Graças a Deus Está chegando Muita gente nova No canal Muita gente da região Aqui em Andorra Também Gente chegando aqui Está conhecendo aqui Gente que está vindo Do Nordeste para cá Família Está conhecendo aqui também E a vez Pede informação Do lugar que onde mora Vem perto para gravar aqui Os bairros aqui onde moram Para saber o céu Tranquilo As ruas E graças a Deus Está andando tudo certo Tá bom Quero agradecer a cada um Dos inscritos Que deixe seu like Deixe seu comentário Que acompanhe meu conteúdo Aí Que está gostando Graças a Deus Já estamos uns 700 inscritos Aí Logo logo Bata um carro Se Deus quiser Tem fé em Jesus E é isso Eu peço que Deus abençoe Cada um de vocês Peço oração a vocês Pelo meu inscritos lá David Que eu nunca esqueço dele Passa por um Problema familiar E Um Fospeiro na família Mas Deus está no controle De tudo na vida dele E Eu espero que De tudo certo Aí vai dar Já deu certo E que Deus continue Abençoando ele Que a gente puder orar por ele Orar Rezar Depende da sua religião A gente tem que amar o próximo Como Jesus amou nós Então Peço a vocês Para que Continue orando Pelo David Tá bom É isso aí Vamos encerrar o videozão aqui Deus abençoe sempre E até os próximos episódios Novidades Na manhã no canal Novidade Tem o último episódio De tua pé lá E vai ter Novidade É o personagem Mais novo Aí não esquece não Tá bom Tchau tchau Fica com Deus E que Deus abençoe vocês sempre Tchau tchau família Canal Nordestino Sonhador Se inscreva já Muitos conteúdos Para maradonar De tudo um pouco Nordestino Sonhador A vida do Nordestino Em São Paulo Mostrando o dia a dia E o seu trabalho De tudo um pouco Nordestino Sonhador Nordestino Sonhador Tchau 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 tchau